Ana Carolina Barroso deixou a carreira de hotelaria para se dedicar a uma franquia de bolos em Goiânia. Com menos de um mês desde a inauguração da loja, a empresária já começa a colher os frutos da escolha. Para Ana Carolina, por ser uma franquia, a implementação do negócio ficou mais fácil. É porque ela já vem com o modelo pronto, ela já vem com todas as ferramentas e orientações, treinamentos, e você tem um suporte constante. Eu acho que isso é importante. Segundo o balanço da Associação Brasileira de Franchising, a taxa de mortalidade de empresas no sistema de franquias no ano passado foi de apenas 3,7%, sendo que o índice de mortalidade dos negócios tradicionais, segundo o Sebrae, é de 24,9% em dois anos. O modelo de franquia foi uma das estratégias que uma rede goiana encontrou para aumentar a participação no mercado de medicamentos personalizados e produtos voltados ao bem-estar. A diretora de expansão e novos negócios do grupo, Nayana Tokarski, ressalta que são oferecidos vários benefícios aos franqueados. Porque quando ele compra uma franquia, ele tem que ter orientação, consultoria, processo já bem padronizado para ele começar com mais segurança. Para o administrador e professor e coordenador do MBA em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças Corporativas, Camelo Cotrim, alguns segmentos foram mais afetados pela crise econômica. Por isso, quem for entrar em um mercado de franquias, precisa estar atento. Então, os segmentos vão limitar a abertura de negócios agora, mesmo porque nós estamos na contramão de demanda. Então, a demanda está retraindo, então não é muito recomendado você entrar no mercado onde o próprio mercado está em retração. Mesmo com a crise econômica pela qual o Brasil vem passando, especialistas apontam o crescimento do faturamento no setor de franquias, girando em torno de 7,5% a 9%. Natália Lima, CBN Goiânia.